Se a sua criança realizar o trabalho, vai ser tirado uma porcentagem. Eu acho legal até a gente falar um pouco sobre essa porcentagem, né, Mi? Vai ser tirado uma porcentagem em cima do trabalho que a criança realizou. Então, tem lá o cachê de 100%, né? Então, a agência vai descontar 37%, a agência fica com os 37%. E esses 37% é referente ao quê? Conta aí pra gente. É referente 20% é de agenciamento, né? E os 17% é de nota fiscal. Todo o trabalho, a gente emite nota fiscal. Não emitimos, não deixamos ou o modelo, né? É, no infantil, o modelo não emite nota, porque tem que ser uma nota especial daquele setor. Então, a criança que não tem DRT, muito provavelmente não tem uma empresa dentro daquele segmento pra emitir aquela nota que o cliente vai aceitar. Então, a agência é quem emite. Então, é descontado os 17% em cima disso. E os 20%, que é a taxa do agenciamento que a gente recebe em cima de todos os cachês. Normalmente, tem aquele mais 20%. Muita mãe se confunde, né? Muita mãe se perde, né? Porque aí vem lá o cachê. A gente falou, ah, o cachê é R$ 900 bruto, mas a mãe foi assinar o contrato e tá lá. R$ 900 mais 20. Esses 20% é uma taxa que o cliente paga também de agenciamento pra agência. É a nossa prestação de serviço. É, porque a gente presta bastante serviço. É a nossa prestação de serviço. A gente é entre a agência e o produtor de cash. A agência e a empresa contratante. Sim, não faz parte do cachê da criança, né? É a porcentagem da agência. É, porque muitas vezes vem tudo junto no contrato, né? É, alguns especificam, né? É, alguns especificam, mas não são todos. Mas aí as mães falam, poxa, mas desconta 56%. Não, gente. 20% vocês estão pagando, os outros 20% é o cliente que tá pagando pra gente, né? Que é exatamente entre agência e produtores de cash. 20% é o cliente que tá pagando pra gente.